Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais uma dica de classe aqui gurizada e a arma dessa vez vai ser uma arma usada bastante no competitivo, a M8A1 gurizada então vamos começar aqui, vou começar botando o sede ali pra nós colocar duas vantagens na sede de vantagem 2 atirador primário pra nós colocar três anexos na nossa arma e vamos começar pelos anexos bom gurizada, o primeiro anexo que eu recomendo pra vocês é o reflexo cara, essa mira aqui porque a mira da M8A1 ela não é muito boa, pra matar de perto tu até consegue mas pra média e longa distância atrapalha um pouco, então sugiro que você coloque reflexo uma coisa, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe né essa arma aqui ela mata por rajada então eu gosto de usar bastante de usar reflexo porque te ajuda a matar de perto como ela não é automática, se tu mirar mais rápido quando tu pegar o cara de perto a tua chance de matar é maior, então coloca aqui sacada rápida e no terceiro o essencial estoque né cara que o estoque vai te dar uma mobilidade maior pra tu se movimentar enquanto tu mira vou colocar aqui o diamante, se acostume já série de vantagem 1 eu gosto bastante de usar o linhatura série de vantagem 2 obstinação, pra quando você tomar um tiro a sua mira não subir oportunista também, pra quando você ficar sem munição você conseguir pegar munição do chão e aqui no terceiro o destreza cara que o destreza faz que você puxe a sua mira mais rápido após você correr beleza? se você quiser jogar domination você tira o atirador primário tira o sacada rápida, coloca o estoque, coloca mais uma vantagem no slot de vantagem 1 e coloca o colete balístico que a galera usa bastante C4 no domination, beleza? bom gurizada, espero que vocês tenham gostado da classe de hoje se gostar já sabe, deixa aquele like favorita e partilha a indigação do vídeo e do canal e me deixa um comentário achar um desse vídeo, dessa arma e pode deixar nos comentários mais armas pra mim tá fazendo eu já fiz da N94 da Scar H da MSMC eu acho que eu fiz da FAO também, se eu não me engano acho que eu fiz e agora da M8x1 semana que vem vai ser da M27 que a galera pediu bastante mas digam nos comentários a próxima arma que eu faço depois da M27 é mais votado aí nos comentários que eu tô trazendo pro canal, beleza? só lembrando que é a minha opinião tá na mão? e outra coisa gurizada, depois de você deixar o like aparecem as formas de compartilhamento aí embaixo compartilha no Facebook pra ajudar o canal, beleza gurizada? e me marca meu Facebook é Roger Vigali se você não tá, tem aí na descrição também na descrição também tem um novo Facebook que eu fiz pra adicionar só os inscritos beleza? então adicionem lá então vou me despedindo por aqui galera falou até mais e... fui!